E não estamos aqui só pra passeio Já que a perna infina é recreio Eu vou, na loucura eu vou Eu vou, na loucura eu vou Soltou na verdade sem tirar os pés do chão 365 dias na missão Na loucura eu vou Eu vou, na loucura eu vou Soltou que eu encontro a fluxo, a margem da loucura Na fé que a vida após a morte continuar Eu vou, na bubunha eu vou Eu vou, na bubunha eu vou E tomo uma tomada em dia de noite escura Na cabeça, na sequência, na fissura Eu vou, na bubunha eu vou 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 O destino é o mal de fome desfazer Contente é te sals a cois desfazer Na 인ateral pleased Naanunkunyu O que é isso? O que é isso?